A Uber para empresas investiu em uma nova categoria de viagens para o mercado corporativo. Agora, funcionários de empresas parceiras de todo o país já podem utilizar o Uber Business Black em viagens a trabalho. Segundo a plataforma, o serviço oferece carros premium, com mais conforto e flexibilidade. Neste caso, é possível também utilizar o Uber Reserve, que permite para agendar viagens com antecedência de 30 minutos a 90 dias. Segundo a empresa, em 2023, foi lançado o Uber Business Comfort. Em um ano, houve aumento de 90% nas viagens desta categoria globalmente, com utilização por mais da metade dos usuários de Uber para empresas. Por isso, o empresa fez o investimento em uma categoria superior. A rotina atribulada de muitas pessoas fazem quem elas muitas vezes acabem tendo que trabalhar ou até mesmo fazer uma reunião durante um trajeto para o escritório ou o aeroporto, por exemplo, diz Renan Alves, gerente geral da Uber para empresas no Brasil. Recursos. Veículos mais confortáveis. Proteção contra atrasos no embarque ao utilizar o Uber Business Black Reserve. Mais tempo para o embarque. Proporciona flexibilidade caso uma reunião se estenda ou surja um imprevisto inesperado. Motoristas mais experientes. Atendimento ao cliente de primeira classe. Maior facilidade para localizar itens esquecidos por meio do suporte telefônico exclusivo disponível 24 horas por dia, por até 72 horas após a viagem. Despesas simplificadas. Os recibos são enviados diretamente para o e-mail assim que a viagem é concluída, facilitando a elaboração do relatório de despesas. Perfis de representantes. O recurso que permite que assistentes programem, solicitem, ajustem e gerenciem as despesas das viagens em nome da pessoa que fará a viagem.